Olá, pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês o resultado do tutorial passo a passo da Nossa Senhora. Olha os trabalhos maravilhosos que as meninas lá do grupo Aprendendo Macramê fizeram e tem outras fazendo ainda. Olha que maravilha, pessoal! É gratificante, viu? Muito gratificante. E um pouquinho mais à frente vocês vão ouvir um relato, um depoimento de uma delas. Vamos lá prestigiar essas meninas maravilhosas do grupo Aprendendo o Macramê? Bora lá ver! Meu Deus, assim, é inexplicável a sensação de fazer ela, a Nossa Senhora, e dar para uma pessoa que é muito devota, a Nossa Senhora, ganhar ela de presente. Eu digo, é uma coisa assim, ó, que só quem faz, quem passa por isso e faz, né? Até eu quero fazer uma outra vez que tem. Eu queria fazer muito, né? Quero fazer outros painéis também, mas esse foi uma coisa muito especial, muito gratificante. Eu agradeço esse grupo, assim, ó, porque foi maravilhoso, assim, ó, fazer ela e passar por esse momento fazendo ela. Gente, não faz correndo, gente, não vale a pena. Faz todos os dias um pouquinho, curta esse momento, tire esse momento para fazer ela, dedique esse momento a ela. E, assim, ó, pensando coisas boas, se você vai dar de presente, melhor ainda. Se você for vender também, que a pessoa que comprou, que vai ganhar ela, que leve muito amor e carinho para dentro da casa da pessoa, né? Então, é isso que é o mais importante. A venda, não é a venda, o significado do dinheiro, não. Ela transmite uma coisa muito boa, estou fazendo ela. Então, assim, ó, façam, façam, mas façam, assim, ó, com dedicação, não pelaquela coisa, ah, porque eu vou fazer e vou vender, não. Sabe? O dinheiro é bom, gente, mas não é tudo. Tem coisas, assim, que tu, significado desse momento que tu tá fazendo, esse painel, ele te traz muitas coisas boas e tu deseja muitas coisas boas. E, assim, tá? Um beijo para todas e, olha, e vamos ver quem é que vai fazer, vamos esperar, né, os próximos aí, ó, porque eu acho que tem bastante gente fazendo, né? Vamos aguardar as coleguinhas, né, gente? Vamos fazer, vamos fazer com amor e carinho, dedicação, tá? O mundo tá tão complicado, né? E a gente tá precisando desse momento, sabe? Desse tempo, assim, ó, e fazendo um painel desse é muito gratificante. Um beijo para todas. Tchau, 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 tchau.